Então, ó, o finalzinho, que é a letra D, que era 6,3%, né, de 1.340, que deu 113,652, aproximando aí das 114 pessoas com pós-graduação. Não dá pra ser pessoa pela metade, né, por favor. Como é que, como que eu sei, se eu coloco a mais ou se eu coloco a menos? Sempre que passa de 5, normalmente ele arredonda pra mais. Então, como é que, depois da região número 6, arredondou pra ser indicatório. Como é que é 2, ó, menor do que 5, ele deixou no 7, não aumentou. Então, sempre, normalmente, é assim que faz o arredondamento. Arredonda pra mais, arredonda pra menos. Agora, fazer 25. Hoje vai dar tempo. Não, colocar uma terra 26, vai tempo de terminar. Tem dois pais, vai só. Tá. E aí, agora, vamos lá. Obrigado. Obrigado. O significado de PIB está lá, né? É só olhar. Aí a letra B pergunta se os resultados de quantos anos foram mostrados no gráfico. É só olhar também lá no gráfico, né? Qualquer quantidade. E a letra C, ele quer a média. O percentual de aumento de 2012 a 2016. Ele quer saber se essa média é positiva ou negativa. Então, só calculando aí para saber se é positiva ou negativa. Ele tem que pegar de 2012 a 2016. Cuidado que tem valor negativo aí, hein? Sinais do pai em Roma, sinais diferentes, subtrai. Em qual ano houve maior percentual de queda? Em qual ano maior percentual de aumento? Só analisando o gráfico. A senhora, o seu ódio está mutado. A senhora, o seu ódio está mutado. O seu ódio está mutado. ou quando eles falam? As aulas não trabalham, né? Ai, ai. Está vendo? Não. Não tem, não tem. Eita, Lourdes. Eita, fala alguma coisa, talvez eu ouço. Oi, está me escutando, senhora? Falou. Não sai. Obrigada, pode continuar aí. Desculpa. O Prof, está me escutando? Ontem. O senhor não está escutando, velho. Está me escutando, velho. Já me enxeram, não tem nada aqui. Olha, o próximo. Opa. 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 Ah, eu não toquei. Largo. 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 Léo, não tardo. Tá mútuo? Fala alguma coisa aí. É pra falar alguma coisa pelo áudio, prof? Tá. Você está me ouvindo, Léo? Você está me ouvindo, só eu que me estudo, então tá bom, já mexeu aqui, vou ter que mexer depois para terminar, porque não consegui não, mas vamos corrigir 25 minutos, posso corrigir ou não terminando ainda, dá mais um tempinho ainda, falta 20 minutos, mais uns 5 minutinhos para vocês, daí a gente corrige, tá? Já olhei, já mudei a entrada do fone, já mudei tudo aqui. Tá bom. 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 E aí, o que foi? Vou ficar. Tem que estar pelo lado menos, muito além de morrer, né? Eu tentei também colocar a chave nesse site do áudio desse. E aí, o que foi? E aí, o que foi? E aí, o que foi? 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 O som pelo menos no celular, né? Tá, né? Tá frio. Que engraçadinho. Ontem não tava frio? Não sei o que aconteceu. 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 Voltou a tela? Deixa eu ver o que eu tô falando. Tá me ouvindo ou não? Não. Não, 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 não. Sim. E você, está nos ouvindo? Sim. Por favor, alguém me responda se tá ouvindo ou não. Ah, beleza, obrigada, né? Sim. Então, hoje em 9 e 5, então, tô até cantando aqui pra vocês. Ela não tá ouvindo, cara. Então, ó, página aqui em 5, a letra, ele pergunta o que significa a palavra PIB, né? Produce, produto interno fruto. Os resultados de 4 anos foram mostrados no gráfico, foram mostrados os resultados de 21 anos, ok? E aí, a letra, os percentuais de aumento e redução do PIB de 2012 a 2016, é positiva ou negativa? Então, a média eu tenho que somar 1,9 mais 3, mais 0,5 menos 3,8 menos 3,6, ok? Aí, a soma deu menos 2, dividido por 5, menos 0,4. Então, negativa, né? Vou colocar aqui, negativa. Negativa. A letra bem que em qual ano houve maior percentual? Foi em 2015, com 3,8%. Em qual ano houve maior percentual de aumento? Em 2010, com 7,5%. É, eu sei, tava feita, mas é porque tava carregando o negócio. Acho que agora tá normal, né, Greta? Voltou, né? Tá. Diferente, eu acho. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. que eu vou fazer a outra, mudar para a outra. Ok, Ítalo. Todos, ok? João Vítor, Guilherme Miguel, manda um joinha aí. Ok, ok. Ok, também, né, você tá colaborando comigo antes de hoje, o computador não tem que colaborar comigo antes. Então, vamos pra outra página, então. No exercício 3, ele fala, o gráfico abaixo recebeu tempo de espera em minutos na fila para comprar ingressos de um show. Aí, tempo de espera, então, tá lá, 150, 155, 160, até 180 minutos. Ah, só vou fazer o tempo de espera em um show, hein? Aí, é pra analisar aí cada afirmação, a gente vai colocar verdadeiro ou falso. Fizeram essas de verdadeiro ou falso? Então, vamos lá, então. Vou colocar. Peraí, que é a situação de mais. Então, ó, a porcentagem do total de pessoas que esperam de duas horas e 45 minutos foi de aproximadamente 79,5%. Aí, tem que fazer o cálculo, né? Duas horas e 45 minutos são quantos minutos? Se uma hora tem 60 minutos, 120 mais 45 minutos, né? Não, ainda? Não, vou voltar. Deixa eu fazer o cálculo, então. Pensa. Duas horas e 120 minutos, mais 45, 165 minutos, né? Ele quer saber se 165 minutos correspondem a 79,5%. E aí, tem que fazer o cálculo. Então, é verdadeiro, a primeira, né? Duas horas e 45 minutos, 165 minutos, na fila, que é aproximadamente 79,5%. Mais da metade das pessoas esperaram por, pelo menos, duas horas e 40 minutos, são duas horas e 40 minutos, são 160 minutos, né? Então, 160 minutos vai dar mais da metade das pessoas? Então, é falso, não é. Só olhando no gráfico já dá pra perceber, né? Mais da metade das pessoas esperaram duas horas e 35 minutos e duas horas e 45 minutos? Verdadeiro. O número de pessoas que esperou de 150 minutos até 160 foi o dobro de pessoas que esperou de duas horas e 45 até três horas? Também é verdadeiro. E apenas quatro pessoas esperaram por mais de duas horas e 45 minutos? É falso. Haja vontade de esperar, hein? Então, ó, se eu for fazer desde a primeira lá, eu tinha que somar, né? Que seriam lá 39 pessoas e calcular. 39, 31, no caso, ou 30, dividido por 39, pra dar, ia dar 69,5%, é verdadeiro, a primeira. Não vou fazer todos os cálculos, não. Se alguém quiser, depois que eu coloco algum cálculo, só me perguntar que eu coloco, tá? Aí a letra E, então, que ficou verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Sobernação correta é esse. A quatro tem que responder no caderno, porque não tem espaço aí pra responder. FISA, que é uma prova que é aplicada em algumas escolas, normalmente, da rede pública, tá? O gráfico, a parte, eu mostro o resultado de uma prova de ciência de dois grupos, denominados Grupo A e Grupo B. Então, o Grupo A é o amarelinho, o Grupo B é o rostinho. A nota média para o Grupo A é de 62, e para o Grupo B, 64,5. Os alunos são aprovados nessas provas quando tiram nota 50 ou rostima. Analisando gráfico assim, o professor afirma que nessa prova o Grupo B foi melhor do que o Grupo A. Os alunos do Grupo A não concordam com o professor. Eles tentam ser o professor de que o Grupo B não foi necessariamente melhor. Utilizando o gráfico, tem um argumento matemático em que os alunos do Grupo A poderiam se apoiar. Então, o que eles poderiam argumentar pro professor? Primeiro, o número de alunos aprovados do Grupo A é maior do que o do Grupo B. Olha lá, o Grupo A, que é o amarelinho. No primeiro foram 50, lá em cima, o amarelinho está maior. No primeiro, aqui no outro, os de 60, 69, o amarelinho está menor. Aqui também, que é o Grupo A. Então, eles dizem que os alunos aprovados do Grupo A é maior do que o Grupo B. É um argumento deles. E poderia colocar também que lá no Grupo A tem um aluno que tirou zero, que foi reprovado. O único aluno reprovado no Grupo A contribuiu para que a média fosse menor. Professor, eu posso colocar outro argumento? Posso colocar diferente? Você acha que tem outros argumentos aí para colocar? Posso fazer um cálculo para provar através de um cálculo? Posso também. Pode colocar cálculo para provar. Pode calcular a média do Grupo A, calcular a média do Grupo B. E a última, que é o exercício 5, ele quer saber a mediana. Lembrando que para calcular a mediana, tem que colocar os números na ordem crescente ou bem crescente. Como eu tenho o número pares, eu vou ficar com dois valores ao meio, aí eu vou somar e dividir por dois. Bora lá fazer assim, porque eu já coloco a resposta. Tchau. 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 7,6 aparece duas vezes, tem que colocar 7,9 aparece duas vezes também, 8,5 duas vezes. Colocando aí todos os valores na ordem crescente, vai até o 9, né? O 9 é o último. Aí, quem que ficou ao meio? 7,9 e 8,1. Somando, dá 16, dividido por 2, 8. Então, letra B, 8 do centro. Ok? Ok, muito bem, Júlia. Dúvida? Alguém quer perguntar? Se ficou alguma dúvida, pode me mandar, tá? Desculpa aí pelo meu áudio, que não colaborou muito pra vocês me perguntarem. Mas se tiver dúvida, pode me mandar no ar. Vou tentar arrumar ele agora, mexer. Iniciar o computador, apertar a áudio, fazer tudo que vocês me indicaram aí. Ok? Quem terminou já pode sair, tá, gente? Então, se der horário, horário de intervalo, quem tá terminando, não finaliza. Beijinho e até a próxima. Tem alguém terminando ainda? Quer que pera ainda? Ítalo tá terminando? Beleza, deixa eu esperar. É, 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 página 8, isso mesmo. Ok, Carlos, manda tarefa, hein, Emily Carlos, manda foto da tarefa aqui no Tão Mandando. Ítalo, Gabriel, não tá mandando também. Caio, não tá mandando, Bruno Messa, Maísa, não tá mandando. Camille, não tô recebendo a tarefa, Adriene também não, Bruna. Vou começar a mandar recado nos grupos que não tá mandando a tarefa, hein? Tchau, Bruno. Beijinho, até cedo. Tchau. 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 Essa última, você mandou o caminho. Eu não vi, o Google Satagela não vi, amiga. Eu olho mais aqui no átrio e não tô me pensando lá. Vou olhar, então. Você mandou o caminho. Vou anotar, então. Vou anotar, então. Ele mandou o átrio, que é mais fácil. Ele mandou o átrio, óleo, na hora. Ou pelo celular. O Google Satagela tem que ligar o computador, tem que ficar olhando, tá? Beleza, Camille, obrigada. Tchau, Ana. Até cedo. Tchau, Ítalo. É sexta. É sexta na sua aula e seja na mão, né? É, eu vou ser sincero, né? Beijinho, tchau. Tchau, Cecília. Vou encerrar, tá? Tudo terminado, né? Tchau.